Bom, nesse vídeo eu vou falar pra você uma pergunta que, sempre que eu me fiz essa pergunta, aconteceram coisas grandiosas na minha vida, tá? E se você repetir, vai acontecer na sua também, tenho certeza disso. Bom, pra ser bem direto ao ponto, né, e explicar, antes de falar qual que é essa pergunta, explicar o contexto, eu até já falei sobre isso em um vídeo recente, mas não tão, de forma específica, somente essa pergunta, então esse vídeo vai ser, né, pra falar somente sobre isso. Vamos lá. Qual que é o princípio pra tudo que acontece na nossa vida? Qual que é o princípio? Antes de acontecer algo, eu acredito naquilo primeiro. Aquilo tá na minha consciência primeiro. Eu creio que aquilo é possível, eu creio que aquilo já é real, tá? Se você ainda não assumiu isso, não acha que isso é a verdade e tal, o restante que eu vou falar aqui pra você não vai fazer sentido, tá? Mas se você já acredita nisso, se você já vivenciou isso, você fala, pô, eu realmente acreditei em tal coisa e aconteceu, aí sim vai fazer sentido. Então, tudo que acontece primeiro vem a verdade que é o que está na sua mente, tá? E a verdade de cada um é diferente. Um pra um, a verdade é que o Brasil é um péssimo país. Pra outros, a verdade é que o Brasil é um excelente país, cheio de oportunidades. O que acha que é péssimo, vai viver essa realidade. O que acha que é um país cheio de boas oportunidades, vai vivenciar essa realidade. Tudo começa com o pensamento. Ok. Aí a pergunta é, como que eu coloco um pensamento? Ou seja, como que eu acredito em algo diferente? Se tudo depende do que você acredita, a pergunta que você deve se fazer é, como que eu acredito em algo diferente? E como que você faz isso? Existem várias formas. N técnicas. Todas as técnicas que existem de reprogramação mental são pra fazer você pensar de uma outra forma. PNL, hipnose, teta healing e várias outras aí que poderia mencionar aqui. O objetivo é mudar a forma que você pensa. Uma das técnicas que funcionam melhor pra mim é a técnica da pergunta. A pergunta. Quando você se pergunta algo. Isso ficou evidente pra mim. Eu aprendi isso em um livro chamado O Código Secreto do Sucesso. O Código Secreto do Sucesso. Onde ele fala lá sobre aformações. E o que que são afirmações? São afirmações transformadas em perguntas. Afirmações transformadas em perguntas. Essa é uma das formas mais eficientes de algo entrar na sua mente. Por quê? Porque a nossa mente aceita muito bem uma pergunta. E aceita melhor uma pergunta do que uma afirmação direta. Eu já expliquei isso algumas vezes. Mente consciente, mente subconsciente. Mas a mente subconsciente existe como se fosse um guardião ali. Que é o fator crítico. Que não permite que tudo que seja falado entre ali. O objetivo dele é exatamente proteger a mente subconsciente. Logo, uma das formas que foi descoberta que meio que é como se tivesse como burlar esse vigia que fica ali protegendo a mente subconsciente é através de perguntas. Então, em vez de eu afirmar eu sou rico, é mais eficiente dizer por que eu sou tão rico? Por que eu sou tão rico? Mas a pergunta que eu quero te propor aqui agora não é nem essa por que eu sou tão rico, não. Porque essa que eu vou te explicar, ela é abrangente. Você pode usar para absolutamente qualquer coisa. Que é, como eu consegui x coisa em tão pouco tempo? Como eu consegui x coisa em tão pouco tempo? Use, assim, faça o teste, sabe? Faça esse teste. Eu já usei com N coisas, eu já expliquei, né? A forma mais evidente que a gente fez isso. Foi exatamente para crescer esse próprio canal do YouTube. Como eu consegui que o meu canal chegasse a 2 milhões de visualizações por mês em tão pouco tempo? E a gente chegou, a gente não chegou nos 2, chegou nos 1.700.000 em apenas um mês, tá? Em visualizações, né? Por que essa pergunta é tão eficiente? Como eu consegui? Você já está falando que conseguiu. Só está perguntando como. E o, né, depois do que você conseguiu tão rapidamente, já traz aquilo realmente mais para a realidade, né? Porque muitas vezes você acredita até que pode conseguir algo, mas acredita no tempo humano, né? O que é no tempo humano? É a coisa ali devagarzinho, né? Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. E a coisa pode literalmente acontecer do dia para a noite, tá? Então, quando você traz esse tão rapidamente, torna essa aformação ainda mais eficiente, tá? Foi sentido isso? Espero que sim. Essa e N outras técnicas, né, que eu utilizei para criar a vida que eu tenho hoje, eu compartilho em um guia, que é o seu desejo é uma ordem. Por esses dias você vai poder adquirir esse guia por um valor mais do que especial, tá? O valor normal desse guia, né, é de R$97, você vai poder adquirir pela metade disso. Você pode, inclusive, dividir em 5 vezes de R$10, tá? R$10 por mês dá R$0,30 por dia para você ter um passo a passo de como criar realmente a vida que você deseja. Tem um link aqui para você adquirir, onde, de novo, eu detalho mais essa técnica e várias outras que eu utilizo para o local que eu moro hoje, para o carro que eu tenho hoje, para o emocional que eu tenho hoje, tá? Então, tudo isso está detalhado nesse guia, seu desejo é uma ordem. Se faz sentido isso para você, clica aqui para adquirir por esse valor especial. Fez sentido essa conversa? Espero que sim. É isso. Um forte abraço e a gente se vê em um próximo vídeo. Um forte abraço e a gente se vê em um próximo vídeo.